Antes de mais, agradecer ao Espaço Mira, que o Mira foram a colher esta apresentação do livro, agradecer ao João habitualmente, que é um autor que é um gosto de editar, além pela qualidade dos seus textos, ainda é um autor que gosta de fazer apresentações, o que é ótimo para quem edita. Agradecer-vos a vocês, estarem aqui todos e tanta gente, que bom, obrigado. Estátuas na Praça é o segundo livro de poesia que é a Puro, tem a honra de editar de João habitualmente. O primeiro foi o Poemas Físicos e espero que venham mais. Este livro está dividido em vários pequenos livros, como o João atualmente bem diz, nos livros de poesia ele vai juntando poemas que ele vai produzindo e depois monta as livros, não é? Eu vi isso numa entrevista que tu deste e ele agora lançou um desafio, porque agora quero um editor que diga não. Tem que ser só poemas sobre a morte, enquanto não tiveres 70 poemas sobre a morte, não se edita, não é isso? Ou sobre a vida. Ou sobre a vida, ou sobre o erotismo, ou o humor, aliás, isso é uma coisa que atravessa a tua poesia sempre, são áreas, não a morte, tanto a morte, mas o humor, o erotismo... Não, mas eu dei o exemplo da morte, de facto, portanto, não foste buscar isso ao além, como disse aliado Leite, deixei. E eu com isso quis dizer que os meus livros, isto ainda não era para começar já, porque eu tinha preparado aquela coisa inicial dos cumprimentos, mas uma vez que eu vou e disse isto, os meus livros são como catálogos, quer dizer, por exemplo, das tintas de Rob e Lago, por exemplo, metem lá as cores que conseguiram experimentar e que resultaram bem. Façam-me uma coisa, os poemas que escrevi e que resultaram e que me parecem bem, vão para o livro independentemente de não casarem uns com os outros. Mas o casamento também é uma coisa que já esteve mais numa onda. É verdade, aliás, o casamento, aliás, o divórcio foi aquilo que te levou a pinguim há muitos anos atrás, não é verdade? Claro, como é que sabes? Por acaso, por acaso foi. Quer dizer, eu já sabia que o pinguim lá estava, mas nesse meu primeiro casamento, quando saía à noite, ela ficava zangada. E então eu não podia ir ao pinguim. Até que me libertei. E fiz duas coisas, logo, logo a seguir ao divórcio. Uma foi comprar uma bicicleta de montanha, uma BTT, estavam a começar as BTTs na altura. E a outra foi, deixa lá ver que coisa é aquela do pinguim. E depois entrei e por lá permaneci muitas e muitas noites. Foi lá que conheci o Isaac. Não foi lá que te conheci a ti, Rui, suponho eu, mas és tu a pessoa que tem a responsabilidade de continuar a puxar pelo espaço mais extraordinário da poesia que o Porto tem. E que já nasceu há 30 anos. 35, vai fazer agora, vamos lançar agora este ano, Antologia dos 35 Anos de Poesia do Pinguim de Café. Isaac, agora se calhar faltas tu? Falta bem. Pois, eu seguindo aqui a teixa do João, habitualmente sobre o pinguim, foi lá que realmente ele me conheceu e eu a ele. E estou em final de 93, depois em 94 é que falámos assim as primeiras vezes, porque em 93 ainda andamos um bocadinho tímidos para falarmos com os outros. E depois em 95, lembro-me aí sim de um momento áureo para a minha pessoa, que foi a apresentação do primeiro livro do João, habitualmente, na chancela per cabra, que na verdade não era uma chancela, era uma bicicleta a pedal, ali de um bairro que está muito na moda hoje em dia, falar-se, que é ali a célebre Pastelera City. E o livro, na verdade, não era um livro, era um livro que era dois livros, porque de um lado tinha o agradecemos e do outro voltava-se ao contrário e tínhamos os sons parados. E até posso contar uma história que nos leva a, precisamente, anteontem. Porque anteontem passei numa livraria na rua Mártires da Liberdade, que é onde mora um dos dois companheiros desta tarde, não na livraria, na rua, e comprei, coisa que nunca tinha acontecido, comprei um exemplar desse famoso livro. Estava na montra de uma livraria. Do agradecer? Do agradecer os ingestões parados. Eu, que sou um caçador furtivo de livros raros, nunca tinha visto esse livro à venda. E comprei, precisamente, ele veio ter comigo. Estava a olhar para mim e estava-me a fazer acenar como numa célebre rua típica de... Estava a valer umas dezenas de euros. Dezenas de euros, portanto, é um livro recomendável. Quem se preze por uma boa biblioteca de poesia portuguesa contemporânea tem que ter esse exemplar. Eu agora tenho dois. Eu tenho sete. Lá em casa, o meu fundo de reserva desse livro são sete. Eu estava a ver quantas dezenas valem, a ver se valia a pena pôr os meus sete à venda. Ou quando muitos seis ficavam com um. Ficava com um. Não está mal, não está mal. Isto, os livros têm muitos altos e baixos. Flutuam mais que a bolsa dos valores. Mas pronto. De qualquer outro modo, eu acho que era oportuno, porque estamos a falar de livros e falarmos do teu primeiro, também era conveniente falarmos do último, este Estátuas na Praça. Há um texto que eu gosto particularmente, até porque não se insere no formato, digamos, tipificado da poesia. Nós estamos sempre à espera da poesia, aquela coisa inconsequente que nunca chega ao lado direito da página, não é? E a verdade é que a poesia é sempre consequente por causa disso. É porque não chega e deixa espaço para nós apreenchermos, não é? Isso é uma das, digamos, das particularidades da poesia. Já a prosa dá-nos tudo, não é? Tira-nos o trabalho. É um aborrecimento. Eu deixei de ler prosa já há alguns anos. Mas de certeza que estão aqui não é para que eu evangelize leitores para a prosa, mas sim para a poesia. Vou-vos ler um texto que se apresenta aqui em modo prosa, mas é um disfarce só. Às vezes precisamos de fazer passar por prosa à poesia para chegar aos incautos, que também não é o vosso caso. O texto chama-se O Livro. Penso que foste tu que o escreveste, Carlos João Amitólio. Fui sim. Mas onde é que está a tua dúvida? Não, porque tu aqui falas em... já vão ouvir. Falas em outro livro que tu estás a escrever ou que queres, ambicionas a escrever, mas vamos deixar isso agora à leitura. Depois podemos falar sobre essa questão. Estou a ler um livro sobre a existência de Deus. Que grande livro! Disseram. Agora sim, percebo como é verusímil a existência de Deus. Tens de ler. É o livro do ano. Disseram. E é. Não só a existência de Deus, é verusímil, como é indubitável. Não consigo ler só um livro de cada vez. De modo que estou também a ler um livro sobre a absoluta inexistência de Deus. Que grande livro! Disseram. E é. Como pode alguém ainda crer nele? Tens de ler. É o livro do ano. Disseram. E é. Não só é muito pouco provável que ele exista, como, à medida que avançamos nos argumentos, percebemos que é indubitável que não existe. Gosto muito de ler, mas ainda mais de escrever. De modo que vou agora escrever um livro que terá duas partes e uma conclusão. Na primeira provo, a existência inexistente de Deus. Na segunda, a prova, a inexistência existente de Deus. Na conclusão, estabeleço a relação entre a prova e a demonstração, provando que tudo se demonstra e demonstrando que tudo se prova. Que grande livro! Dirão-nos que o lerem. Não vai ser o livro do ano, mas é, com certeza, o livro da minha vida. Eu pensava que o livro da tua vida era sempre um último publicado. Portanto, aqui fica o desafio desta primeira pergunta da minha parte. É o próximo? Ou é este? Não, e este que publicámos agora, com amor, é o meu melhor livro. Sim. Eu digo sempre, cada vez que publico um livro, digo isto. Os nossos amores mais recentes são sempre melhores. A minha atual mulher é muito melhor que as anteriores. Estou a falar de amores, não é? O amor pela literatura, o amor por alguém, o amor pelo meu cão. Eu tenho um cão que se chama Kadhafi. O Kadhafi é o cão que eu mais gosto. Mas se é insultoso, se não fosse um cão. Pois. Não, porque ele era cachorro e tinha focinho de mal. E depois o meu filho mais... Andávamos à procura de um nome e não acertávamos no nome. E o meu filho mais novo, que está ali sentado, alguros, é o mais novo, mas é capaz de ser o mais alto que aqui está na sala. O Miguel disse, Kadhafi. Eu disse, pá, que grande nome, Kadhafi. Foi assim. Mas isto para dizer que o último é sempre o melhor, é aquele que nos apaixona. Portanto, e eu já estou a trabalhar não no meu próximo livro de poesia, porque eu não ando a escrever livros de poesia. Eu vou fazendo poemas. E depois, quando estiver em número suficiente, há de ser um livro. E vai ser o melhor também. Agora, esta história de dizer que não escrevo livros de poesia, é mesmo... Eu acho que os poemas, pelo menos no modo como eu estou na poesia, há outros que não estão assim, mas o modo como eu estou nela, os poemas valem por si. Eles saltam dos livros para fora. O texto que acabaste de ler agora, ele pode viver noutro livro qualquer meu, com igual existência. Portanto, eles saltam dos poemas para fora e depois vivem por si. Aliás, há gente que os mete num site, num blog, num lado qualquer, na internet, e o poema está lá sem o resto do livro. Ou então um desenho que pega nele e lê e está no YouTube, por exemplo. Portanto, o poema liberta-se e tem uma vida própria. E se nós fizermos o exercício de pensar nos poemas de que mais gostamos, ao longo das nossas leituras todas, para podermos ir lá para trás, para o início do século XX, ou para o século XIX, e se nos perguntarem, ah, eu gosto muito desse poema, em que livro é que veio? Nós sabemos o que. Nós sabemos, é um poema. E já agora, olha, e qual era a editora? É que o pessoal que está na escrita, a gente da escrita... Se for na Apuro, lembram-se, como vem dizer isso agora. Não, mas olha, se eu fosse um vaidoso, pá, não publicava na Apuro, não é? Porque a Apuro é uma associação cultural que tem uma atendividade múltipla, mas cuja vocação primordial não é ser editora. Portanto, se eu quisesse... Enfim, aquela história da Bolsa de Valores, da escrita, não é? Tinha que publicar numa editora, não vou dizer nomes, pá. Não vou dizer Assírio e Alvim, por exemplo. Sim. Tinha que publicar uma coisa dessa. Ah, olha, o Luís publicou... Luís, não, o João. O João publicou na Assírio. Ei, deve ser bom. Ele deve ser bom, publicou na Assírio. Mas olha aqui, entre Apuro e Assírio, sou muito melhor Apuro. Tenho um pouco mais... A Raffiné. Mas eu com isto quero dizer o quê? Daqui a uns anos já se... Vai ficar a poesia que realmente resistir ao tempo. Se foi publicada pela Apuro ou pela Assírio, vai importar muito pouco daqui a 50 anos. Mas as pessoas que andam na escrita levam isto tão a sério, pá. Tão a sério. Não tem a ver com a Bolsa de Valores. Eu penso que na pintura se passa a mesma coisa. Quem é o teu guillerista? Quem é o teu... Não sei o quê. Pronto. O que importa é que nós façamos saltar os poemas para as pessoas. E é por isso que estamos aqui hoje, no Mira. E é por isso que daqui a meia-duzinha de dias vou estar nas Caldas da Rainha, convidado por um amigo da poesia. Eu nem conheço pessoalmente. Conhecendo-nos... São os amigos da poesia. Há os amigos do Facebook. Pá, mas há os amigos da poesia. Que é o Henrique Manuel Vente Fialho. Ah pá, onde é que há as Caldas trazer o teu livro? E eu disse, ah pá. Não comecem já a pensar em trocaditos com as Caldas. Tão de certeza que já há nessas cabeças. Pronto. Há alguns poemas de Deus também ajudam. E isso para dizer o quê? Um livro, e eu tinha pensado em começar por aí esta conversa, que era dizer, para já agradecer à Manuela Matos Monteiro, acolher-nos aqui no Mira, e depois dizer que para mim publicar um livro é um pretexto para falar de poesia, e não só de poesia, porque a poesia existe para falar da vida, ou os poetas escrevem a vida e a morte e o que seja, escrevem a existência, escrevem a alma, e portanto, quando se faz um livro, eu pelo menos, é a minha maneira de estar na poesia, eu quando faço um livro, quero fazê-lo chegar às pessoas e quero falar disso, e quero que elas se reúnam, e por isso é que eu dizia, quem viu o post que eu meti nas minhas redes, o João Vitalmente, não foi o Luís, o Luís não tem rede, não está nas redes, mas o João, ali com a ajuda do meu outro filho, que é o que me faz a gestão das redes, o Luís, e eu disse, vamos ao Mira, falar, poesia, ler, e quem lá estiver também pode falar, e digo lá assim, desde que não abuse, desde que não abuse, e depois perguntar-me, e o que é que é abusar? Ah, sou eu que defino, eu é que sei, porque o livro é meu, e os poemas são meus, portanto, eu é que sei, quando é que estão, se alguém fizer um comentário, eu posso dizer, não é nada disso, o senhor está abusar, não, não, pronto, estás a ver? Já estávamos a abrir aqui a conversa à ação, não é, não é, já está aberto, já está acho que é engajado e está... Alguém queira abusar? Parece que ainda não... É, vocês não perceberam, isto é só humor, não é? Portanto, podem abusar à vontade, ok? A seriedade entra a seguir, não é? É, é a seguir. Ok, já agora, falando de edição, este é o segundo livro que editamos, o primeiro foi o Poemas Físicos, da frente para a retaguarda, na curva interior da estrada, disse de cora, não, não estava a olhar, ok, não estava a ver, ok, e nós, depois, este livro, o preço de capa, Estados na Praça é 14 euros, mas hoje, rinho, levaram os dois, fica por 20, os dois livros por 20 euros, e pronto. Não podes pensar no Natal futuro, não é? Exatamente, não, é, lembrando de fazer isso, pois tu não sabias, mas eu acho que... Não, não, está bem, eu adoro os salvos, é uma coisa que... É, a mim também. Sabes que esta coisa de nós temos que respeitar escrupulosamente a lei, enquanto o livro não tiver tempo suficiente, o máximo desconto que um gajo pode fazer são 10 euros, mas dos que estão para trás, um gajo pode fazer os descontos que quiser, portanto, assim é uma maneira de fazer um desconto aqui no dia do lançamento. Pronto. Olha, posso-lhe abusar? Abusar a vontade, é, contem risco, é? Eu sei, eu sei. João, é a Zeroliana, a gente conhece, e eu, logicamente, a minha pergunta, vou-te fazer uma pergunta, que tem a ver com a minha área, e até porque eu sou grande amiga, foste o que escolheste das capas do Hélder Carvalho, a escultura e o desenho, foste-se tu? Ou foi à puno? Era a minha pergunta. Não foi à puno. Não abusa da tua poesia, que eu gosto muito. Só uma questão de curiosidade. Sim, olha... Primeiro, realmente, estes dois livros de que o Rui falou têm ambas capas do Hélder, do Hélder Carvalho. Dá-se o caso de sermos conterrâneos. Pronto, o Hélder é de Carrazeda de Anciães. Eu não nasci em Carrazeda, mas os meus pais eram do Conselho de Carrazeda. Eu conhecia o pai do Hélder há muitos anos, porque ele era o diretor do Grêmio Agrícola de Carrazeda. E eu, quando era miúdo, o meu tio ia ao Grêmio falar com o Carvalho, com o Carvalho do Grêmio. E ele dizia, oh rapaz, vamos ali ao Carvalho do Grêmio. E eu ficava logo lixado, porque eles não com mais se calavam. E enquanto eles conversavam, porque eu era miúdo, enquanto conversavam, conversavam, eu ficava a olhar para os objetos que havia no Grêmio, que eram atomizadores, sulfatadores, mangueiras, sacos de estrume, sei lá. E ao fim de ver aqueles objetos todos, ia puxar o casaco do meu tio. Oh tio, vamos embora. Espera aí, vou não falar com o Carvalho. E o Sr. Carvalho um dia disse, Há de conhecer o meu filho que é escultor. Mas a verdade é que nunca nos conhecemos, até o dia em que nos conhecemos, e foi só há, sei lá, oito ou nove anos, ou dez, no máximo. E eu aí, percebi que realmente o Hélder tinha trabalhos fantásticos, e fiquei logo com a ideia de que ele havia, um trabalho dele havia de vir para a capa do meu livro. E assim foi com o Poemas Físicos, e assim foi agora com este, porque o Hélder inaugurou o ano passado um ateliê, e eu fui para lá no dia da inauguração, e fui ver a minha maneira, que como toda a gente que me conhece sabe, não posso ver com os olhos, vejo com as mãos, e fui para lá mexer nas esculturas dele, até ao momento em que mexi naquela escultura. E disse, olha, eu mexi, até que fui direto à mama, mas foi sem querer, não me tinha mal, e quando fui a ver estava na mama, bastante fria, que ela é de marmo, e disse, ah, e disse, olha, descobri a capa do meu próximo livro. Entretanto, fiquei a saber que alguém que está nesta sala, comprou a escultura e está em casa dela, e eu tenho uma inveja da Silva, da Silva, que levou a estátua para a casa dela, e eu adoro aquela mama. Mas pelo menos agora está na capa. E se bem que só tem uma mama da escultura, não? Só tem uma mama. A outra está na minha casa. Já agora eu vou aproveitar para dizer duas coisas. Uma, nesse sentido, uma das coisas que nós temos, os autores que nós editamos escolhem sempre o artista plástico, da qual escolhida a capa. Nós, quando os autores não têm nenhuma preferência especial por nenhum artista, nós aí fazemos algumas sugestões, aí mostramos trabalhos, e depois as pessoas, os autores escolhem. A segunda coisa, é que os meus trisavós eram de carroseta de ancianos, portanto, é só porque é importante também. Pois é, depois estás a ver, tenho ligações ao seixo. Eu também já lá estive, em casa do habitualmente, realmente estive, e tenho um miradouro a casa dele, tenho um miradouro que é uma rocha, uma rocha com uns metros de altura. Vi-me um bocado atrapalhado para chegar lá acima, que eu tenho vertigens a partir do segundo patamar das escadas. Mas, para não me escapar à capa, vou aproveitar para ler dois poemas que estão aqui, que, se acharem que têm que ver com a capa, isso é convosco. O primeiro tem por título Fogos de Verão. Respira fogo este verão. As pétalas abrem-se à inundação solar. Um fogo. Tua blusa. Teu desejo, saindo devagar, renta às cobras deslizantes. Remexes-te na cadeira. Viste já o animal que se acerca. Inclinas-te. Uma alça. Desliza. Noto ainda mais claramente como o verão te trouxe toda para a superfície da pele. Depois, só já vi minha mão que fugia. Chamava-a, mas fugia. Gritei-lhe, mas já nada podia ouvir. Porque reclinava a cabeça dos dedos no meio dos teus dois seios atónitos. E este outro chama-se seios. insónia. Penso seios. Penso seios. Sonho seios. Penso seios. Sonho seios. Acordo seios. Os. Portanto, agora é comprarem o livro. Podiam ter seguido o poema pelo livro, página 13 e página 12. A propósito de seios sábios, não sabes? Como é, Rui? Pai, estendamos aqui às voltas com os seios agora. Mas, olhem, a capa do livro pode induzir a pensar que o material poético lá dentro é do foro erótico. Também é a primeira parte, que se chama Circulação da Ceiba. Uma coisa só para ele. Sim, é verdade. Pronto. Mas, na realidade, depois, lá dentro há muitas outras coisas que são também as coisas da minha poesia. Isto é, de facto, sempre que há coisas públicas em torno da minha poesia, elas vão muito pela via, seja do erótico, seja do satírico, que é um filão muito importante na poesia portuguesa. E eu sou um absoluto admirador, por exemplo, do O'Neill ou do Mário Henrique Leiria, de gente que levou a via satírica a um refinamento extraordinário. Mas eu, à medida que estou a envelhecer, eu noto isso agora quando faço análises clínicas, as pessoas que estão a envelhecer estão a subir certos valores. Por acaso não vi as últimas, também só vi ontem. Furaram-me aqui. E devo receber o resultado para a semana. E há gente que nota que envelhece quando se vê ao espelho, não é? A mim não me adianta nada ir para a frente do espelho. Portanto, normalmente peço umas análises clínicas. E, à medida que vou envelhecendo, quero cada vez mais que reconheçam o que escrevo, também por temas que já trazem peso. Eu diria que é o peso da idade. Que já trazem peso. Que têm uma densidade existencial de quem já não está de todo bem com a vida. À medida que avançamos na idade, temos que ir ficando de bem com a morte, também. Porque ela vai se aproximando. E, portanto, quando somos jovens estamos de bem com a vida. E a ideia de morte é completamente longínqua. A ideia de morte, para mim, hoje, não é longínqua. Não é que eu tenha medo de morrer. Mas ela visita-me. A ideia. A ideia. Visita-me. Chega-me, às vezes. Aparece-me. E eu, depois, palco-me e digo, não, mas tu estás de saúde. Digo, para mim, tu estás de saúde. Está bem? Mas, bom, isto é o que faz o peso inexorável há todo o tempo. Portanto, eu estou, isto é para vos dizer, que estou a ficar uma pessoa séria. E, portanto, aqueles programas que conhecem, mais abertos, mais diurnos. E eu começo até a achar que nem fui eu que escrevi aquilo, inclusivamente. Não sei. Estas eram de ruim, não é? É. Nada te livra deles. Dizes que há? Não. Enquanto eu puder continuarei a dizê-los. Contei que o Rost tinha. E outros que tais, sim. Eu, como não sei, nós que não combinamos, eu e o Isaac normalmente combinamos muitas coisas juntos, aliás. Se há alguém com quem eu digo muitas vezes poesia, a pessoa com quem eu mais digo poesia é o Isaac, portanto. Mas desta vez, portanto, ele ficou com a incumbência de fazer as leituras e eu, como não combinámos, não sei o que é que ele selecionou ou não. Mas acho que, não, vou buscar um texto do livro anterior, provavelmente, que até primeiro vou permitir autorização a João habitualmente, até porque ele já deve estar farto de ouvir isto. Mas que eu acho que é um texto, primeiro autoriza, já sabes qual é que eu estou a falar, que é um texto que é uma reflexão muito, lá está a questão da seriedade, tem o humor, mas tem uma reflexão muito, muito profunda sobre os tempos contemporâneos. E eu acho um texto absolutamente extraordinário. Como é que se chama, João? Deve ser o pensamento operário, será? Sim, será? Não estás farto? Não, sobretudo, há o pensamento operário e o pensamento operário adenda. Eu até gosto mais da adenda. Pois, eu acho que, eu gosto dos dois juntos, mas o pensamento operário, se não houver assim muito tempo, normalmente costumo dizer só o pensamento operário adenda, eu acho que funciona juntos. Claro, claro. É, por isso é que é a adenda. Mas, mas eu até faço um desafio também para variar. Eu, eu vi que está, está aqui a Francisca e Camila, até que peço para ela ler a adenda. Pode ser? Não tem um livro! Agora, isso é uma desculpa que realmente, pá, não serve, não serve. Mas depois vais aqui. Eu vou começar com o pensamento operário, então. Não pense. Pode ser biogeneticista, ou político, ou escriturário e manuense. O operário pode ser piloto, ou padre. O operário pode até ser operário. O operário pode ser tudo. Ser tudo desde que não o pense. Quando se põe a pensar, estraga tudo. O operário não estraga. Produz. Pensar estraga a produtividade. A demonstração inequívoca é que a máquina não pensa. Já viu uma máquina a pensar? Mas funciona. Funciona como uma máquina. Toda a gente quer ter máquinas porque funcionam e não pensam. Tenho dez máquinas em casa. Dez não. Mil. Ter mil máquinas está um passo da felicidade. Há dois tipos de máquinas. Há dois tipos de felicidade. 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 Há dois tipos de Ainda devagar. Não pense. Os operários não pensam, fazem. Fazem e são felizes ao fazer, não ao pensar. Ninguém é feliz ao pensar, porque isso é devagar. A felicidade nos tempos hipermodernos é rápida. O orgasmo é rápido, a ejaculação precoce é ainda mais rápida. Quando lhe disserem a mentira de que chegou o momento de optar, queira ser operário, médico, engenheiro, escriturário e manuense, tanto faz, padre ou político, mesmo operário, tanto faz. Desde que seja operário dos que tanto faz. Quando em criança vi muitos operários. Eram operários de fábrica. Operários, operários, desses mesmo, de fábrica. As fábricas, quando eu era criança, fabricavam operários. Minha mãe dizia, vêm da fábrica, acabou o turno. E vinham. Vinham como manada, todos feitos em série, um tropelo, um buzear. Mas já quase não há fábricas. Embora continuem a haver patrões. Muitos. Há muitos patrões porque é preciso gerir muitos operários. Há muitos operários porque é preciso alimentar muitos patrões. Os patrões alimentam-se dos operários. Os operários alimentam-se dos operários. Eles todos patrões e operários se retroalimentam. E mutuamente se vomitam na proporção inversa do quadrado à distância do capital. E fazem tudo isto enquanto se cumprimentam. Há, portanto, muitos patrões. Há, portanto, ainda muito mais operários. Mas não na fábrica. Faz barulho e larga partículas pelas altas chaminés. A fábrica tem cremalheiras e roldanas, limalhas, sulfúricos, ruído, carne dilacerada pelo frémito das encarnagens. Ruído imenso. A fábrica é exagerada. Podemos trabalhar num silêncio. Invadir pela calada. Invadir sorrindo esperanças. Recolhendo louvores do Ministro da Inovação em novos truques. Livramos-nos delas, das fábricas. Mas não dos operários. As fábricas estão obsoletas. Os operários não. Agora pode ser operário limpo. Faça. Produza. Produza, mas não pense. Enquanto pensa, não produz. Não pense. Faça. Vão chamar-lhe operário? Não vão, não. E se chamassem? Tenha medo que o confundam com um sindicalista. Não vão chamar-lhe operário. Vão dizer que é performativo. Vão classificá-lo no escalão superior. Na avaliação. E depois na avaliação da avaliação. Na avaliação da avaliação da avaliação. Isso, vá. Já está a perceber. Arran. Vão dizer é lento. E faz perguntas. Lento. E faz perguntas. Como os que pensam. Você é ainda um pouco como os que pensam. Mas vai conseguir. Vê-se nos seus olhos. Sim, nos olhos. Estão a ficar amendoados. Amendoados e doces. Doces de doces. Você não pensa e é belo. Tem olhos amendoados e um sorriso medroso como o das crianças. Veja nos seus olhos que vai conseguir. Está quase. Isso. Abana, cauda. Já está. Você é canino. Não lhe dizia. Não pense. Faça. Olhe bem para mim. Não olhe. Baixe os olhos. Abana. Isso. A cauda. Sou o seu dono. E tomarei a partir de agora conta de si. Obrigada. E desculpem que é a primeira vez que eu vou ler isto. O pensamento operário adenda. Tenho em casa dez máquinas. Dez não. Sem. Todas as casas têm cem máquinas. Não há casas cem máquinas. Estou a escrever isto numa máquina. Cozinho numa máquina. Cromada e ornamentada com pequenos fogarões azuis. De feco numa máquina. Branca e ornada com o apocalismo que é uma máquina. Entramos então nas entranhas. E tudo aquilo segue obediente por uma tubagem maquínica adiante. Até encontrar uma etar. As cidades são belas porque têm muitas etares. Tudo numa cidade foi, é ou será de antes como agora e para todos sempre. Feito por uma máquina. Uma, não. Um milhão. Um milhão de milhão. As árvores estão para as cidades como as árvores... Desculpem. As máquinas estão para as cidades como as árvores para as florestas. As cidades são florestas. As árvores, máquinas de oxigênio. Se destruirmos as máquinas de oxigênio, temos de respirar pelo que está nas botijas. Prefiro respirar por uma árvore. Por dentro de uma árvore está sempre um pássaro. Por dentro de uma máquina está sempre um operário. E, às vezes, um pássaro. Dentro dele. Um operário é uma gaiola. Um operário pode ser um engenheiro. Pode ser médico. Obrigada. Pode ser biogeneticista ou político. Ou escriturário ou emanoense. Um operário pode ser piloto ou padre. Um operário pode até ser operário. Muito operário sonhou de ser doutor. Muito doutor não sonha que é operário. Há muitos operários e muitos patrões. Há muitos patrões porque é preciso gerir muitos operários. Há muitos operários porque é preciso alimentar muitos patrões. Os patrões alimentam-se dos operários. Os operários alimentam-se dos operários. Eles todos patrões e operários se retroalimentam. Há muitas gaiolas porque há muitos pássaros. Mais pássaros. Mesmo assim. Por trás de cada operário está meio patrão porque sempre em todo lado há menos patrões do que operários de modo a não desequilibrar a relação perfeita entre os que têm e os que fazem. Por trás de cada meio patrão há outro meio patrão e assim sucessivamente até aos confins do patronato de modo a não desequilibrar a relação perfeita entre os que têm muitíssimo, os que têm muito e os que têm pouco, muito. Os patrões, de antes, viam-se melhor. Estavam no andar superior da fábrica. Com os operários, os meus pés, em torno de fogos, baseado a máquina. Era o mundo das limalhas, das falulhas, do tireiro do ferro, da mão de ferro. Hoje, a mão de ferro é de veludo. Não. É de pele. Da nossa pele. Da própria. Da nossa própria pele. Eu sou uma pessoa com muita sorte porque tenho à minha volta algumas das melhores pessoas deste país a dizer poesia. E os poetas precisam de quem diz poesia desta maneira para chegar às pessoas. A poesia nunca vende muito, nunca se compraram muitos livros e, portanto, os poetas não chegam às pessoas porque elas vão às livrarias comprar livros. Eles chegam às pessoas de outras maneiras. Às vezes chegam pela música, chegam através de canções, chegam sempre que conseguem fazer com que haja outro veículo para levar os poemas. E, enfim, esta é provavelmente a única forma de literatura que está tão dependente de outros veículos para chegar aos outros. E, por isso, eu já o disse várias vezes e repito, por isso é que os Dizer e as Dizer, que é o feminino, prestam um serviço inestimável à poesia. Eu tenho essa sorte, pá, desta gente ter gostado do que eu escrevo. Quer dizer, pronto, vai, podia não ter acontecido. E eu continuava com os livros encalhados nas livrarias e, pronto, e assim eles desencalham e vêm para aqui. E depois, o Reis Pranger tem uma ideia de ler o Pensamento Operário, de facto, para mostrar, para mostrar, para mostrar que eu escrevo coisas sérias. E, por isso, o Reis Pranger foi futebol, e que, de outro modo, também, há um lado político, pode haver um lado político, na minha poesia. Eu não acho que a arte tem que ser de intervenção, não tem que ser disso. Mas, se essa inspiração me chegar, eu não me recuso. Sabe qual foi o primeiro poeta de intervenção, que me inspirou mesmo, e que me fascinou? Nem poeta é, pelo menos, não é assim que pensam nele, é sério exclusivo. Quando diz que for a ser esse amigo, que te põe com os outros e mal contigo, poemas como este, a mim fizeram-me estremecer, e pensaram, eu vou dar um soco num patrão, num cadeia até hoje. Também o meu patrão, eu nunca o vejo, é o reitor da Universidade, nunca o via a frente. E também, se eu vi, se não me dava um soco, deve-me dizer, não precisa muito para o outro, olha, então. Bom, que outra coisa poderia dizer em público, não é? Ficam-te bem essas palavras. E agora mais dois poemas, também são palavras boas. Este tem por título Pôr do Sol 2, e é assim uma espécie de filigrana poética. Entre mim e o pôr do sol, há só uma árvore. Entre mim e o grito, há só um gemido. Entre mim e o lume, há só meio fósforo. Entre ti e a árvore, há o pôr do sol. Entre ti e o fósforo, há só o meu lume. Entre ti e a ausência, há só o meu grito. Parecia escrito por um japonês, nunca se lembra. Este, eu gosto muito deste poema, porque é o poema que dá título, ou melhor, transporta mesmo o título que o livro. E resulta assim numa espécie de poema que, eu diria, até tomei uma notazinha para não falhar, porque parece uma espécie de descuido com sentido. Aquela coisa quando nós nos descuidamos, mas é de propósito, sabe? Sabe, claro que sabe, e são humanos. E depois tem uma outra coisa que eu acho engraçada, que é sempre difícil para se dizer em voz alta, que é quando nós percebemos que há aqui uma espécie de processo que está naquele espaço ambíguo da poesia concreta. Depois nós não sabemos muito bem se aquilo é só para olhar, se é para ouvir, se é para dizer em voz alta, se é para ler só. Pronto, fica aquele embaraço. E eu gosto às vezes de uns certos embaraços, até porque o descuido com sentido normalmente leva a alguns embaraços. Estátuas na praça. Gélidas, as gotas de orvalho, pelo corpo transido da estátua nua. A respiração da noite. Ar de mármore que coagula a atmosfera. Gostaram do exercício? Assim dificulta mais o título do livro, não é? Parece um processo de requalificação. Usa-se muito o termo. Isaac, esse poema é um belíssimo exemplo de um texto que não diz nada. Mas estava toda a gente fascinada. O gozo dele, acho que é exatamente o jogo de palavras e, portanto, o ser lido dá-lhe essa musicalidade. Porque o resto exprimido não está lá nada. Mas isso é com muita da literatura e muita da nossa conversa. Você preferias que eu não tivesse feito isto que fiz? Não, é o que eu digo. Isso é mesmo bom para ler. Tu é que disseste que era difícil, mas a dificuldade és tu que tens que levar com ela. Eu não sei como é que se lê. Mas tu leste extraordinariamente. Não é tanto o ser difícil, é desafiante, mas também realmente eu acho que em qualquer atividade que tenhamos, quanto maior é o desafio, mais nos sentimos à procura de uma plenitude, mesmo que seja momentánea. É com uma felicidade, não é? A felicidade relativa porque absoluta já sabemos onde é que ela mora, em parte alguma. Agora que falaste nisso, também tens um texto, mas que eu gosto muitíssimo, que também não diz absolutamente nada. A não ser o... Mas vou dizer. É que ela não... Chama-se os problemas com os tios. É tititete tatotó. O vovô gugu tá gaga. Aí tá tá. Eu vi dar tal-tó no tutu da tititete. Veio a vovó e deu tal-tó no tutu do vovô gugu. Provo o vovô gugu, não dá pães de autónomo tutu da tititete. É um assunto sério, na verdade. Está na ordem do dia. A violência sobre idosos, está. E eu só queria perguntar-lhe, bem, bem, aquilo que a Isabel disse, que a Isabel disse, perguntou sobre as capas dos litros. Ele respondeu aos cidadores na praça, mas só respondeu aos outros, que foi os visitos. E eu gostava de saber quem é que fizeste a determinada. Foi o Hélder Carvalho. Porque o Hélder, para além de escultor, também desenha. E eu acho que diz na ficha técnica. Mas acho que tu és muito mais bonito. A minha mulher diz o mesmo. Olha, o Hélder posto mesmo mal. E ela foi a casa para... Não, mas ela disse, olha, o Hélder fez-te uma maldade. Estás mal aí. Pois. Ele tem sim um bocado estranho. Mas ele tem um hobby, enfim, ele é conhecido como escultor, mas gosta muito de desenhar. E tem um hobby que é desenhar poetas. Aliás, o Correntes de Escritas, houve um ano, em que pôs vários desenhos dele de poetas nas montas das lojas da Póvoa. E ele até me perguntou, nessa altura em que fez esse desenho, ele não me disse que ia fazer o desenho. O Diego me disse, olha, fiz um desenho teu, então. E ele disse, olha, então se fizeste, eu vou pô-lo na capa do livro. Eu não sabia se era bonito ou feio o desenho, porque como é evidente... Ah, mas é muito mais bonito. Muito obrigado. Eu, por acaso, também me tenho dito muitas vezes que eu sou bonito. Mas somos mais. E o tempo de hipótese de ver a outra imagem, é que eu não percebi se disseram a declaração. Obrigada. Mas já agora o Hélder na altura perguntou-me, diz-me aí dois ou três poetas que tu gostasses que eu desenhasse. Realmente, tem razão. O que é o desenho é mais bonito ou eu? Qual é que é? Muito bonito, claro. Está a ganhar em relação à capa do teu próprio livro, pá. Sim, sim. A minha opinião não está parecido. Parece mais até um Albert. O que está na... Parece o rosto de Albert. O rosto de quê? Do Albert. O Albert, do Albert. Albert, do Albert. Do Albert. Sim. Não é? Se vocês me olharem bem, eu tenho também da área que parece um... Estão na mesma rua. Se um dia vierem a dar um valor à minha poesia que dão a do Alberto, eu ficarei muito contente. Mas agora eu gostava de dizer. E o Élder perguntou-me, diz-me lá dois ou três poetas. E aí eu queria desenhar mais, mas não tenho assim ideias. E eu lembro-me, isto foi para em 2015, 2016. E eu dei-lhe duas sugestões. Uma foi um grande amigo, e para mim e para muita outra gente, um grande poeta, o Daniel Maia Pinto, o Rodrigues. E o Élder desenhou-o a partir de fotos que encontrou dele. E não da pessoa, porque não se conhecem. E a outra foi a Maria de Rosário Pedreira, que curiosamente ganhou o prémio Correio de Desescritos há 15 dias atrás. Foram-nos as sugestões que eu dei ao Élder, pelo muito que gosto da poesia de ambos estes poetas. Desta poetisa e deste poeta. Eu digo poetisa porque eu sei que a Maria de Rosário prefere a palavra poetisa. Diz ela, se agora andamos com tanto afã a distinguir o género nas palavras, e se há uma palavra para dizer poeta no feminino, porquê é que não a usamos? Isto diz a Maria de Rosário. E depois dizíamos a Ana Luísa Amaral, não, não, eu gosto muito mais de poeta em vez de poetisa. Também podemos fazer aqui agora uma sondagem, a ver como é que isto fica. Olha, mas essa questão do Élder Carvalho de desenhar retratos que depois vêm a ganhar prémios, quer dizer que estás na calha. Pode ser um perságio. Passaste o microfone para mim para não ler mais? Olha, há um texto no livro que se chama Perságio e que sei que gostas muito dele. É pá, assim dito, é mesmo já uma coação. Tem que procurar, tem que procurar a página. Ora, sabes que decora a página? É não que falta. É sim. Há poetas que sabem. Há poetas que sabem os poemas todos de cor, as páginas, as edições e tudo. Não são os melhores, confesso. Viste como é que eu valorizei a tua... Com coisas simples. Perságio. É pá. Nesta sala é um bocadinho incómodo dizer este poema. Não, estou a brincar. Não é nada. Ficareis velhos. Disse o marinheiro, Recolhendo ao interior para comer a sua lula preferida. No convés continuaram as danças, o álcool, correrias E uns que trepavam aos mastros, breu em redor A caverna do mar a perder de vista o que ninguém podia ver Danças e álcool, as quedas dos que escorregavam no vomitado O marinheiro, no bojo do barco, ouvia-lhes o riso, a alegria Ostentando o exagero, de modo a ser considerada alegria Ficareis velhos Sussurrou o velho, agora já para si Visitando nas lembranças noites mil e breu em redor E a caverna do mar e ele a perder a vista Ficareis velhos Disse o velho Sentindo-se de imensa idade Enquanto se despedia dos restos Desolados Da sua lula Favorita Realmente é um poema sério Que tem a ver com o tema da beleza Deve-me estar a acontecer qualquer coisa Se houver por aí um psicólogo Mas, olha Quando é de uma psicóloga, sei que está Mas esta não faz clínica Mas, oh Isaac, disseste aí uma coisa engraçada Há poetas que sabem que os seus poemas decoram, etc E eu não consigo decorar nada do que escrevo E isto há de ter uma explicação E há de residir no meu inconsciente Mas, exatamente porque está no inconsciente Eu desconheço Porque eu não sei Porque é que não consigo decorar nada do que escrevo Atenção, tu disseste decorar Há poetas que decoram os poemas Mas não é decorar fixar o poema Embelezam-nos, levam-nos à esteticista À pedigura É isso Não, não Eu não consigo decorar Não percebi É por isso é que são maus, percebes? É isso Boa-lhes brilhantinas Essas coisas Lantejolas Lantejolas Eu sou mauzinho Por acaso, deixa-me já agora Contar umas três Porque eu fiz as expressões mais engraçadas Que eu vi até hoje Tu há bocado falavas Que tens sorte Que tens amigos que dizem poesia Nós também temos sorte Temos amigos que escrevem poesia Que nos deixam dizer a poesia deles E gostamos da poesia Porque além de gostarmos da pessoa Gostamos da poesia Porque às vezes acontece Que nós gostarmos da pessoa E não gostarmos da poesia E uma vez tive uma amiga Da adolescência Que liva e lançou um livro de poesia E pedi-me para eu ir Eu disse que sim E depois mudou de ideias E pedi-me para apresentar o livro Eu disse Desculpe, eu não posso fazer isso Porque eu não gosto Do teu livro E ele disse Ó pá, agora caíram umas mamas Eu fiz a apresentação no livro E pronto, ela ficou com as mamas queridas Mas pronto, tudo bem Ficamos amigos Não sei se há comentários Ou se eu disse Não escreve-se muito Escreve-se muito Portanto, está nas mãos dos leitores Terem graus de exigência Para saberem Separar bíblicamente O trigo do joio Pronto, é só isso Mas quando eu falei em decorar Estava mais Sabem os poemas De cor Eu estava a recorrer mais ao francês E à arte de interiores Se calhar eu agora vou aqui Fazer o papel de editor Um bocadinho E se calhar Como as pessoas podem ter coisas para fazer E podem-se ter que ir embora E depois ainda se vão embora Não compram o livro E não têm tempo a pedir o autógrafo Portanto, melhor se calhar Nós também irmos Temos concluído aqui esta parte Que é para o joio Igualmente ter ainda tempo Para dar aqui uns autógrafos Não sei o que é que te parece Eu não quero Parece-me bem Não sei antes Perguntar a quem está aqui connosco Se quer dizer mais alguma coisa Manifestar-se Fazer pergunta Alguma pergunta Nem que seja indiscreta Está aqui uma pessoa Eu gostava até mesmo De perguntas indiscreta Não sei se esta é indiscreta Mas há bocado falou em Nas mãos E vou a palpar Dada a sua condição Estes livros também são feitos Para invisuais ou não? Não são Não? Por alguma razão? Não Nunca pensem nisso Eu não perco tempo a pensar nos cegos Agora vou responder Agora vou responder a sério Nós os que não vemos Temos acesso aos livros Hoje quase ninguém lê Braille Que é uma coisa que o público Em geral As pessoas em geral Descunhem Mas sabe ler Bem Braille Quem cegou Muito pequenino Ou quem já nasceu Segue Quando se segue em adulto Até se pode ler Braille Mas lê-se de uma forma muito precária Não dá para estar a ler romance Não é? Quer dizer Portanto Felizmente hoje A informática evoluiu de tal maneira Que é muito fácil Nós termos software Nos computadores Que nos lê o que nós precisamos Mas ainda há uma coisa melhor do que isso Que são os audiolivros Mas este tem? Este ainda não tem Porque alguém tem Que tomar a iniciativa Nas bibliotecas sonoras Por exemplo Porto A Biblioteca Municipal de Porto Tem a secção sonora A de Gaia também tem Por exemplo Alguém tem que tomar a iniciativa De chegar lá E dizer Converta-me este livro Em audiolivro Eu nunca fiz isso Com os meus livros Porque não sei porquê Não fiz Não fiz Mas podia Mas há alguém Que o queira ler De todos os exemplos Um bom amigo Da vida literária Não apenas Mas foi daí Que eu o conheci O Carlos T Publicou recentemente O seu segundo romance O Arquivaldo Eu quero ler O Arquivaldo Mas para isso Tenho que ir à Biblioteca Sonora Do Porto Ou à de Gaia Ou à de Gaia E pedir que me ponham Aquilo em audiolivro Demoram uns meses Mas ponhem E aí Irei ler O livro do Carlos T Passou-se o mesmo Com o livro Do meu editor Não na área literária Mas na área Da minha vida profissional Que é o Reconceiro Da Contraponto O Rui Fez a sua estreia No romance Este ano Com um livro Cujo título Agora Não me vejo a memória Não importa O Isaac sabe os títulos todos De tudo Deve-se saber o título Do meu encontro É uma Apoio Tu não leste pra aula Já me esqueci Não leste pra aula Ora E o Rui disse-me Olha eu gostava mesmo Que eu leço o meu livro Como é que vai fazer Vou pôr Na Biblioteca Sonora Mas ainda não fui Mas é assim que fazemos Quer dizer Portanto Algum cego Que queira ler o meu livro Vai lá Leva o livro E põe no meu audiolivro Eu não vou Com os meus Não vou Vou com os outros Obrigado Obrigado Então Dois poemas E abrimos a porta Aos Aos livros Depois Para assinarem Mas antes Têm que comprar Dois poemas O primeiro Fiquei a gostar mais dele Depois de ouvir A Ana Silvestre Ferreira Lê-lo Nas quintas de leitura Do Campo Alegre Quando O João Habitualmente Foi o convidado Portanto No mês passado No mês passado Este mês Este mês Ainda estamos em fevereiro É isso E o outro Porque gosto dele Desde que o li a primeira vez Portanto Eu já o li algumas vezes Em público Portanto Eu vou ler primeiro O que gosto Eu pessoalmente E o outro Porque Conquistou uma leitura De outra pessoa Chama-se Abluções Maria Tirava A roupa E peça A peça Se despia Uma a uma Toda a veste Lhe saía Agora a cueca Fio dental E sorria Já estou Noa Dizia A seus pés Fomegava A bacia Nela Entrava E tomava Um banho Maria Parece um filme sueco Dos anos 50 Esta é mais sério Chama-se Profissões O tronha O tronha sobe ao andaime E não olha o abismo O intelectual Pega num cabelo E forra um carneiro O louco Senta-se na pedra E fala O psiquiatra Senta-se na cadeira E receita O padre Sobe ao púlpito E fala Os crentes Ajoelham E rezam O padre Fala ao psiquiatra Do louco E não se entendem O louco Também não O padre Senta-se na cadeira E fala O psiquiatra Senta-se na pedra E reza O louco Sobe ao púlpito E receita O alpinista Sobe a escarpa E olha o abismo O trolha Sacode a cal E neva no soalho O intelectual Desiste do carneiro E vai pentear macacos O bancário Conta o dinheiro O banqueiro Já lhe perdeu a conta A prostituta A prostituta Sobe a saia O cliente Desce as calças O banqueiro Sobe o juro O cliente Desce as calças A prostituta Conta o dinheiro O bancário Atende o cliente O banqueiro Desce as calças A febre Entra na fábrica E põe o operário Febril O veterinário Fala com os seus animais O louco Fala ao psiquiatra O psiquiatra Não responde O padre Sobe ao púlpito E fala Aos seus animais A prostituta Tira a saia E coloca No altar Tudo isto Enquanto o poeta Liberta o pássaro João Aos seus animais Muito obrigado E Rui És o mestre de cerimónias Estás a encerrar a sessão Estás a encerrar a sessão Muito bom Que se lisse Estás a encerrar a sessão Muito obrigado Muito obrigado